Sim, mas vocês estavam debaixo do mesmo teto. Como é que se geria estas vidas? Muito difícil, muito difícil, porque ele falava com a pessoa à minha frente, pela internet. Ia durante a semana para a casa dela e ao fim de semana vinha e trazia a roupa para lavar. Eu tinha que cozinhar. Desculpe, vai-me repetir isso outra vez, só para eu perceber. Vamos lá. É porque isto tem que ajudar muitas mulheres a abrir os olhos. Está-me a dizer que... Sim. É por isso que lhe estou a perguntar isto. Pode ter a certeza que não é para vos bolhotice. É para que outras pessoas abram os olhos. Está-me a dizer que durante 16 anos viveu debaixo do mesmo teto, com uma pessoa que já não tinha nada. Não. Mas a Rosário era empregada na mesma. Era. Porque é isto, não é? Então, se esta pessoa passa a semana com outra, que é a sua companheira, com quem tem uma vida íntima, que não tinha consigo. Não. Não tinha consigo. Ao fim de semana é que vem para a sua casa para trazer a roupa para lavar. E a Rosário lavava. Sim. Lavava. E cozinhava para esta pessoa. Sim. Porquê? Prontos, porque eu no fundo, no fundo, gostava muito do meu marido. E então, um dia estava a tirar a roupa do saco. E o meu filho lhe viu. E perguntou-me, mãe, o pai traz a roupa para lavar lá da casa da senhora? Eu disse, traz. E ele disse, mas tu não tens obrigação de lavar a roupa nem de cozinhar? Ele a que la lave. E ele tem o dinheiro dele. Que vá fora ao fim de semana. Parti duas mães, não quero nem laves mais a roupa dele, nem cozinhar. E eu deixei. Deixei e aí começou a confusão. O que é que é começar a confusão? É muito difícil explicar. Mas é o quê? Era situações de conflito dentro de casa? Sim. Mas deixe-me perguntar-lhe outra coisa. Porque eu não valia nada. Porque eu não prestava para nada. Não estava ali a fazer nada. Mas a casa era dos dois, ou não? É. Então tinha tanto direito a ela como a outra pessoa. Mas deixe-me só perguntar uma coisa. Porquê é que esta pessoa não ia embora? Se a Rosário já não lhe interessava como mulher... Era isso que eu lhe dizia. Vai por uma vez. Exato. Mas ele não ia. Que era para não perder direito à casa. Ele só ia... Ele não ia para não perder direito à casa. E eu pergunto... Desculpa agora ser um bocadinho bruta. Porquê é que não o punha na rua? Não era capaz. Foi o meu filho que o fez. Foi o seu filho que pôs o pai na rua. Como é que ele o fez? Porque ele trouxe a senhora para lá e meteu-a lá na minha casa. Espero que agora acho que nem percebi bem. Rosário está-me a dizer que o seu ex-marido trouxe a... A companheira dele. A nova companheira dele lá para a vossa casa? Onde ainda estava a Rosária? Eu tinha ido passar... Não, não, não. Onde vivia. Onde eu vivia. E teria ido passar três meses à China. Onde ainda vivia. Fui à minha mãe e pronto. Então a senhora chega e está lá em casa a outra pessoa? Não, eu nunca a cheguei a ver. Foi o Hélder? Foi.